Estamos aí, Nip 0, Liquid também 0, esse mapa é pique da Liquid, o Red já é levado, é só o Rampus no Bomb, é 4 aí ó, 5 na verdade, tem 1 no meio ainda chegando, mas vai ser o 5 contra o Rampus, o Rampus já é levado, cai a casa do time da Nip, uma boa estratégia, né, o Fallen tava ali, né, o professor tava falando antes do jogo, que eles acabaram estudando muita coisa da Nip, porque o último jogo que eles jogaram já faz muito tempo, teve o Player Break, e que eles preferiram aí focar na sua gameplay, focar aí nos fundamentos, e toma então, isso é fundamento ó, ó, toma, né, focar aí na gameplay, pra chegar aqui ó, e não é feio guardar não ó, não é feio guardar não. Fala galera, em parceria com a GoCase, vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores, basta baixar o aplicativo deles no seu celular, enviar print no formulário, o primeiro leva uma garota, o segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de Graça, aplicativo com mais de 1 milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas, e com elas você pode abrir caixa de skins, processo igual, é isso mesmo, você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto, E com o meu código ALEARTS, você ganha 20 moedas de graça pra você utilizar no aplicativo também, entra pelo primeiro link na descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário, o sorteio vai ser bem rápido, e bora pro vídeo de hoje. Eita, que isso cara, o voo, o voo do pombo ali, que isso, o cara tentou, mano, NP né, NP velho, ó, existia um mundo que, porra, tá aí ó, existia um mundo, o realismo né, existia um mundo ali que ele só dava ali o choque e morria, E aí, F, F, não tava mutado não cara, se bobear, lagou a live cara, ou o microfone lagou, tá aí, cai, o Rampus, cai agora, o Grinho, o Fallen também, o Elijão, continua com os disfarce de HP, é só ele, no round vivo, tem que dar o dano aí no device, nada. Corcegos, o Hez mata, ó o Fallen, já vem a trade, entrou pro bombe, todo mundo pro bombe, ó, o que é isso, Fallen, já aproveitou, deu pique, em cima da carroça, as duas, alguém tem que ajudar o professor, cara, Alguém tem que ajudar o professor, é 2x3, ele ainda tem que matar os outros três, será? Essa smoke aí, boa, do Elijão, saiu a smoke, vai tardar um pouquinho, vem a molotov, essa molotov não queima o Fallen, ele, ah, cara, aí no meio da smoke, o cara resolveu atirar, cara, Nossa, o Fallen não precisava nem ter aberto, vai sobrar pro Elij, consegue, opa, que isso, Elijão? Ah, que beleza, hein, velho? Hum, mais restinho, caiu o Grimm, agora o LNC, cai de lado, empurraram uma fly presente, o Fallen, tenta o tiro, caramba, ele já dá o tiro, ó, ó, toma, calma, fera, você achou, calma, ó, 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 calma, fera, ele brinca de enganar os adversários, Ele brinca de enganar os adversários, este é o professor, calma, é x1, é clutch, põe nele, põe nele, câmera man, toma, então, não põe nele, então, ó, calma, rolo sozinho ali pra varandinha, ó, o Rampus, rei da movimentação, o Steve vai passando, tirou bastante, cara, humilde, humilde, device pega aqui, toma, cortado pelo Elij, já caiu o resto também, que isso, minuto e vinte e quatro é proibido, é proibido guardar, hein, não sei se é, não sei se não é, vamos descobrir agora, se bobear o pessoal do time da NiP já cansou de guardar ou não, eles estão naquele momento, de ver se alguém vai dar vacilo, mas, eu, aí, acredito, aí, ó, tem essa HE, hum, o Elijão agora falhou na Fly, matou o device, mas o Rampus já devolve, fica aí, ó, vai pegando arma pra rapaziada, ó, que isso, cara, ele vai chamando todo mundo e falando, olha aqui, ó, ué, 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 ah, humilde, humilde, tá aqui, tá aí, B, valeu, valeu, tá aí, ó, o cara foi levando a arma pros amigos, cara, e tem dois na B, é torcer pro Plops que já matou o primeiro, o Grimm e o Fallen ainda tá vivo, o Grimm mata, esses dois adoram um 2x4, já mataram o primeiro, o Grimm e o Fallen tá aí, vai chegando o Fallen ainda, ó, vai chegando o C4, vai plantando direto, na explosão da HE, ele usou o tempo, né, o barulho da explosão pra plantar, apresente, 2x3, vai ter que aparecer um pouco, hum, tirou tinta, hein, ah, ele falou, calma, Grimm, eu vou, eu vou jogando aqui, Grimm, eu vou jogando aqui, Grimm, 2x1, é agora, é agora, é agora, toma, ai, cobrado, velho, ele não teve nem, tem ainda do Bomb, tá ali, ó, paradinho, vai chegando agora, mata o Plops, que é 3x5, que bela plantada, hein, Fallen, presente, né, porra, o cara, às vezes, é o time, nossa, ele sabia, cara, ele leu ali, ó, Lido, Lido, tá lá, ó, tá lá, ó, e aí o Stewie, é hora do pau, é hora do duelo aí no Bomb B, ó, o Stewie vai abrindo, AC4, ainda não sabe, né, vai B, vai B, ó, time, ixi, e eles também tão lendo, hein, eles também tão lendo, era só o Rez na areia, mas como eles não tem raio-x, não tem radar, aparentemente eles não sabem disso, cortado, cortado junto, meu amigo, é melhor nós ir no Bomb que tem mais, porque aí a gente não dá a opção dos caras guardar, não é mesmo? Tá aí, né, ó, 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 e ó, plantado, ó, ó, e muita plantada perfeitinha do professor, né, até agora, pô, e também, ó, não é só de plantada, não, todas as vezes, ó, que ele, hum, o Fallen ainda tomou ali, cagou na, porra, o LNZ cagou ali no Fallen, vazou o cano, vazou agora a Kill, já sabe onde tá os dois, ó, 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 não, o Grim, o Grim, aí, tortão, né, e flechou, não, aí, cara, tem uma postura muito boa, né, ó, aí ele vai dar o pique em cima da Molotov, ó, pique em cima da Molotov, tomou HS, aí fica fácil jogar, velho, aí fica fácil jogar, né, velho, ó, o cara lá sozinho, velho, o cara já foi, matou o primeiro, não satisfeito, falou, vou matar o segundo, e agora eu vou beitar aqui pra vocês e ficar aqui na minha, de boa, né, os caras sabem que o Elijão tá na areia, né, eles sabem que o Elijão tá na areia, porque o bicho chegou cavalando tudo, o cara do tapete escutou ele, o Rampus vai aparecendo, já explotaram na areia 2, é 3x5, a vantagem é do time da Liquid, caiu o Steel, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, ó, caiu na fly, pegou, ó, 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 olha a marotada do Elijão, terceira kill, e ele quer mais, e ele quer mais, ó, brigando pelo HS, só beitou, o Fallen tá vindo, vai vir pique na Molotov, ó, presente, e aí vantagem, cara, o time da Liquid conseguindo pegar umas first kill limpa, né, que é muito difícil, velho, já é mais um round armado, que os caras tiram, simplesmente o Fallen, botou o device no bolso e vazou, né, e aí, ó, agora tá todo mundo, sem o device, perguntando cadê o device, né, apesar do device tá ali, 19 barra 13, é o que mais matou no servidor junto com o Elij, né, então, caiu o Blobski, reposiciona, vem uma smoke que serve para os dois, hum, aí, agora deu ruim que o Fallen, nossa, só que aí o Na Fly conseguiu aqui, é 3x2, calma, isso daí pra ficar, a vantagem pro time da Nip é, 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 duas kills, né, só ter calma, vai vir o Plante, A bomba foi plantada Há tempo até dos caras ter plantado, ter pegado o pezinho, né, na, na, na floreira ali, ó, Já sabe, Hes, Hes contra Krim, Krim contra Hes, Que isso, Hes, cagou, cara, aí não vai ser, não vai, não vai ser só, né, ué, duas Molotov, tá queimando, não tá queimando, não tá queimando, não tá queimando, não tá queimando, Elijão, tiveram que ir na Delige, aí, ó, aí é um abraço, cara, seria ousado dar minha pão? Ele também deixou um pouquinho, né, ó, ó, Elijão, é duro, ó, tá vendo? Zicou o spray do Elijão, ele Molotová, vai querer brigar por essa arma do Elijão, ó, ó, toma, e ele fala, rapaziada, me ajuda aqui, me ajuda aqui, acorde o professor, que voa então? Toma, arma não tinha ido pra longe? Porra, muito obrigado, viu, LP Filho 5, sabe de presente, foi o kit? Que kit? Nossa, eu nem sabia, o kit, voa também? Presente, ó, presente, não precisa, ah, cara, nessa trocação, você sabe, o Fallen de AW, ele não erra não, e aí a Liquid vai chegar no 14º ponto, jogo duro até o momento, né, jogo duro. Presente, 14º, toca aí, toca aqui, 4º, não tem como o bicho entregar não, olha o Fallen, olha o Fallen, olha o Fallen, ó, e o Elijão tá de olho aqui, ele vai sentar o dedo nos marrecos, ó, vai sentar o dedo, o Grinch já matou 2º, Fallen também 2º, o Elijão spray dele, 15º, a gente aqui, né, a gente não passa pano aqui não, cara, a gente não passa pano pra robô, nem pra alemão, né? Aí, já caiu, o Plops, caiu o LNZ, o Hez, vai caindo o device, aí acabou, meus amigos, 16º a 9º, em clima de passeio, que passeio? Segundo mapa, estamos aí todos reunidos para a aula do Fallen, Liquid 0, NIP também 0, estamos aí, né, jogo bom. Que aí, é o Elijão, calma, Elijão, calma, calma, Elijão. Cara, tudo vai depender aqui do Elijão, né? Tudo vai depender o quanto o Elij vai deixar a Rapaze jogar, né, velho? Opa, melou, melou, melaram ali o Fallen, olha o Elijão, o Stewie, o Fallen, que isso? O Fallen voltou e deu na cara, é só o Rampus, ele está sem C4 e sem fé até o momento. O Cinderela é duro, né, velho? Olha que presente, presente! Oh, um tiro só de scout mata, cara? Cara, como é que... O Fallen, ó... Que isso? O Fallen conseguiu pegar aqui, sem varar o amigo? Ué! Meu amigo... Eu não entendi nada, velho. Que é o cover, né, do professor? Está esperando, ó. Os caras acharam que ele ia estar lá, ó. Aí ele abre, ó. Presente, olha aí, ó. Está vendo? Meu amigo, cara, eu não vi. Você viu? Eu não vi. Nem o Rampus deve ter visto. Meu amigo, ele estava lá, espera a Flash cair, bota a cara e dá neles, né? Pô, esse time da Liquid aí jogando muito Deathmatch, né? Nossa Senhora! Tá difícil trocar com a Liquid, velho. Pelo que a gente está vendo aí hoje ao longo do dia, meu amigo. Cara, é mentira. Esse... Sem maldade. É... Ó o Stewie. Eu vou falar sobre isso aqui. Ó, os caras... Nossa, Molotovar o homem. Que isso? Olha o Fallen no bolso, no bolso. Eu nem... Eu parei de contar pra não ficar indelicado com o Device, velho. Eu parei de contar pra não ficar indelicado com o Device, que é um grande campeão, velho. Né? Eu já parei de contar aí, velho. Aí, Elixão, porra. Aí, Elixão, aí você... Rolada de C4. Flash. Jamais você vai fazer. Porra, foi mais pra longe a C4. Olê! Porra! A rolada deu. E aí, ó. O Elixão vem de um lado. O Green do outro. O Naf do outro. Elixão. 2x3. Aí, ó. Aí, beleza, hein, Steel. Agora, calma. Só pega vantagem. Só escuta. Só gira aí na caixa. Aí, ó. Não. Aí ele tem... O Elixão... O Steel, ele tenta, velho. Os dois juntos. Segura. O Fallen... O Fallen vai vir daquele jeitinho que ele sabe. Ele vai virar e falar assim, ó. Ó, vem comigo. Pode cortar esse smoke. O cara não vai olhar, ó. O cara não vai olhar esse smoke. Ele acabou de tacar, ó. Aí o cara cagou o spray, hein. Aí o cara cagou no spray. Uma Dust 2 que vira uma opção forte. Né? Eles nem... Nem é mapa que a Liquid picou, cara. Ô, o... O... O time da Liquid, meu amigo. Hum! Hum! Aí, uma só, hein. Uma balinha só. Tá aí. Cara... Que apresenta. O Fallen... Ó. Ha-ha! Porra, Rampo. Você tá de brincadeira, cara. Porra, eu não... Eu não acho essa kill aí no... Porra, no lobby contra o lobby level 12 fake, cara. Porra, o cara veio ali, né? E o Fallen já levou o device também. Mas eu não vou falar pra não parecer indelicado, ó. Ô, o cara tá puxando a P250, indo pra cima. 4x1. Tá lá. O espado. O espado. Até que saiu barato pelo avanço. Flashzinha perfeita. Ué, não olhou? E aí? E aí, Grim? Porra, o cara é flecha, tu não olha atrás da porta, cara? Pô, é assim que deve acontecer no filme de terror. Mas tá aí, nunca criticado, né? Ó, nunca criticado. O cara. Beleza. O bombe é nosso. O bombe é nosso. É plantar, tirar a cara. Ó lá. Meu Deus. Tá pegando fogo, bicho. E o Elige vai pra trocação. Meu Deus. Olha o Plopski. Olha o Elige. Olha o Elige. Olha o Elige. Uma máquina. Uma máquina, Elige. Ele tá ali dando cover. Ele mata, ele dá cover. Ele vem pro clutch. Ele quer mais. Ele vem. Elige. Elige. Pulou o mouse. Pulou o mouse. Elige. Vai ter que vir. Elige, Elige. 3 kills pra ele. 14 a 10. Estamos aí. Eles tem que guardar. Tá ligado? Acerta o tiro. Já é. O que é isso, Stewie? Fez o entry meio que cego. Foi até o final. Matou. Beleza. É isso. E agora? 3x3. Se os caras forem perder, acabou. Já vai. E agora? 3x2. Vai ou não vai? Sonha comigo. Sonha comigo, Hes. Sonha comigo, LMZ. Eles vão. Estão sonhando. Apaga? Não apaga? Smoke? Não smoke? Meu amigo, cadê o Lurker? Cadê o Lurker? O Lurker já foi pra varanda. No desespero ou não? O Elijão cai. Nossa. Beleza, Grim. Nossa, o NaFly tá vindo por baixo, cara. Nossa. Ó o Grim ganhando tempo. Beleza. 15x10 sem dinheiro. Parece que já acabou aí no Paraguai também. Né? Em Osasco. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Nossa. Ué, 3x... Ué. Ah, aquele abraço, cara. Aquele abraço. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, velho. Pô, o cara tá fazendo... 3x2, AB. Nossa. Vem a Molotovzinha aí, ó. Do Bomb. O NaFly só olhou pra ver se ia pegar ele. Não pegou. Cortado. É 3x1. Pode pagar. Parece que no Alasca também acaba em Sydney e na Áustria. em Geneva, na Irlanda. Em Zurique, em Istambul. Tá aí. É só o Plops que acabou o 16x10. A Liquid faz uma vitória aí maiúscula, né? É só o Plops que acabou o 16x10. É só o Plops que acabou o 16x10. É só o Plops que acabou o 16x10. Obrigado.